A esteira começa a rodar às sete da manhã e o serviço só para às cinco horas da tarde. Os caminhões descarregam na plataforma, onde uma pré-triagem retira vidro e caixas de papelão. O restante cai na esteira. Aqui, cada um fica encarregado de separar um tipo de produto. Sacolas plásticas, garrafas pet, plásticos transparentes e coloridos, papel, latinhas. Tudo vai sendo acomodado nestes sacos para ser prensado quando atingir grandes volumes. A unidade foi montada para dar um destino à área. Você montou essa estrutura aqui, por quê? Para atender a demanda da coleta seletiva da cidade em função da necessidade da separação que as outras cooperativas não estavam dando conta. E para também, de certa forma, colocar em uso essa propriedade que estava parada, sem utilização, criando mato, dando dor de cabeça. E ajudando, de certa forma, a população aqui do bairro a ter uma melhor condição de vida, melhor renda, melhores condições de trabalho até. Inicialmente, eles esperam triar até 200 toneladas de material reciclável por mês. No entanto, a ideia é ampliar a produtividade ao longo do tempo. Pode chegar a mil, mil duzentas, mil quinhentas, três mil, depende da necessidade. O que for necessário, a gente vai fazendo as ampliações. Vão aparecendo outros cooperados, com certeza vão aparecer, porque vai ser uma coisa que vai dar uma renda boa para eles. E aí a gente vai fazendo as ampliações que forem necessárias. A linha de produção conta com 14 cooperados. Silvana largou o emprego anterior para ganhar mais aqui. São 800 reais por mês, mais uma cesta básica. Eu como mãe solteira, de três filhos, ajuda muito. Porque é eu que sou com a rima da casa, eu que tenho que sustentar as crianças. Então, para mim, ajuda muito mesmo. Assim como ela, a maior parte dos cooperados mora aqui perto, vizinhos da unidade. Outra vantagem para quem antes percorria vários bairros para juntar material. Para mim, é melhor, até porque é parte da minha casa, não tenho gasto com ônibus, né? E aqui é registrado, tudo certinho pela lei. Então, eu gostei de ficar aqui, próximo da minha casa. Esta unidade ajuda no principal gargalo da coleta seletiva de Bauru, a triagem. Segundo a Indurbi, existe estrutura para recolher mais nas ruas, mas não há instituições suficientes para receber esse material. Com a inauguração desta cooperativa, é possível triar praticamente todas as 8 toneladas de recicláveis que são coletadas todos os dias na cidade. Mas isso representa só 3% das 300 toneladas de lixo que são geradas todos os dias em Bauru. Ou seja, um volume pequeno, perto da quantidade de lixo que é despejada no aterro. A Indurbi reconhece que é preciso ampliar esse percentual, por isso aposta nas campanhas de educação ambiental. O trabalho deve começar pelas escolas. A ideia é reunir os professores, como multiplicadores, que passam para os alunos. A gente pensa ainda em fazer algum tipo de gincana entre as escolas, para incentivar mesmo que essas crianças separem o material tanto na escola e levem essa cultura para casa também, para que os pais façam a separação. Serão necessárias mais cooperativas, campanhas e colaboração da população para dar fôlego ao aterro, que já está quase no limite. As maiores cidades, em termos de reciclagem, fazem a média de 25% no país. A gente pretende chegar nisso, ou até mais, mas a um longo prazo, porque tudo demanda a consciência da população mesmo. Mas eu pretendo chegar pelo menos a uns 10% no próximo ano.